O trem sujo da leofobina Correndo, correndo parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome Tem gente com fome, tem gente com fome Trazão de caixinhas De novo a correr, de novo a dizer Tem gente com fome, tem gente com fome Tem gente com fome Tantas caras tristes Querendo chegar em algum destino Em algum lugar Só nas instações Quando vai parando Começa a dizer Tem gente com fome, tá de comer Tem gente com fome, tá de comer Tem gente com fome, tá de comer Mas o trem dirá Todo autoritário Quando tem que calar Amém 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 Tchau, tchau. Tchau.